Ora, boas, maltinha, estamos aí de volta, estamos aí de volta e vamos ter aqui mais uma livezinha de médium, ok? Esta é representar a parte 2, antes de mais queria aproveitar para vos pedir para deixarem aí o mega likezão e se puderem subscrever ao canal e sem mais demora vamos então começar com isto, ok? Ora, nós tínhamos encontrado supostamente uma rapariga que a nossa personagem principal iria resolver à partida e enviá-la para o além ou algo assim e eu não sei muito bem o que é que irá acontecer nesta live mas sem mais demora vamos então, vamos então arrancar Salve, salve Pedro Henrique, se bem-vindo aí à live e obrigado já agora pelo likezão parceiro, vamos lá arrancar com isto Já estamos de volta aqui, já estamos de volta aqui às origens Pedro Henrique Já consegui, depois de tu me teres dito aquilo ontem, eu estive a explorar e realmente consegui resolver aqui esta situação Ok, estamos aqui, pá, vemos por si só já na minha opinião uma melhoria aqui a nível gráfico Atenção que a última live foi feita no computador e esta está a ser feita na Xbox Series XS, ok, por isso provavelmente vamos ver aqui uma melhoria Agora a rapariga, eu penso que teria ido para o piso 2, no entanto temos aqui o piso 1 para explorar, vamos explorar o piso 1 Comentei lá no vídeo do YouTube, obrigado Pedro Henrique, gostaste do vídeo? Ok, eu tenho que conseguir só fazer aqui uma melhoria neste caso Deixem-me ver se consigo, obrigado aí pelo likezão Loureiro Deixem-me ver se consigo, agora, eu penso que será aqui Agora ponho isto a 0, é isso Ok Aperte e seguro para a experiência Deixem-me ver se consigo, é um pouco de energia Deixem-me ver se consigo, é uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez acetalada Aperte e a tensão de energia Uma experiência de corpo sem corpo, é como a atitude de uma vez a acontecer O que é isso? Estar em baixo por muito tempo e isso só... ...pulls-te em baixo. Exatamente. Mas ela já está a desvanecer. Vamos ver se conseguimos. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ok, Marianne. A... Ok, supostamente agora já temos a energia necessária, não é? Ok. Ficou muito bom, obrigado Pedro Henrique, obrigado. Vocês já viram aqui que realmente... Isto poderá ser um pouco confuso, porque nós estamos aqui com duas perspectivas diferentes. Agora, teoricamente, eu conseguia passar no mundo real, não é? Porque tem escadas. Mas não conseguimos passar. Ok, não conseguimos passar. Agora estou a jogar na... Na Xbox. Na Series S. Amigo, o som está baixo. Está baixo para vocês aí o som, maldinha. Ligam-me aí, por favor. Agora... Nós vamos aumentar aqui mais um pouco. Deixa eu ver. Eu aumentei agora mais um pouco o som. Vejam se estavam assim. Ok. Ok. Agora, onde foi? Eu tenho que ir. E aqui qualquer coisa. Estou aqui... Entrei. A Corte... Entrei na live ontem, e te dei a ideia para mudares a Xbox de lugar. Cara, é verdade. Ah pá, eu agora meti a... meti no sítio habitual. Assim eu não estou a perceber agora por onde nós temos que ir. O que é isso? O que é isso? Ok? Não estou a passar por aqui. Vamos fazer isso aqui. F***! 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 Eu nem sabia que eu poderia fazer isso. F***! 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 Samia, obrigado aí pelo... pelo sharezão. Seja bem-vindo aí à live. Vê lá se o som está melhor para ti. Já temos a chave, eu penso que será esta a chave que precisávamos ali para abrir a porta. O que era esta? O que era esta? A casa? O que era esta? Eu estou com fome de ouvir de zero um sushi. Isso até acaba por ser meio confuso, que é muita informação para nós assimilarmos. Sim. Estou trabalhando nisso. Sim, eu sei. Eu apenas... Sim, eu entendo. Sim, Pedro Henrique. Aqui controla as mulheres nos dois personagens ao mesmo tempo. Em alguns dias, você vai ter o que você quer. Ah, aquela voz. Não sei porquê, mas me dá chifres. Parece-me ser a pessoa que nós tínhamos falado inicialmente. Parece que é a única maneira. Ótimo. O que é isso? Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Este quarto... se sentiu... frio. Memórias de... desculpa. 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 Não consigo olhar para aqui. A espalda é muito forte para absorver. Parece que está perdendo algo. O que é isso? Tem um pouco de energia para absorver. Isso tem um pouco de energia para nos absorver. Vamos lá para baixo. Olha o que tem aqui. Qualquer coisa... Desculpa. Algumas objetos sofreu momentos do passado. Apenas pular no lugar certo e deixe tudo para fora. Vamos lá para baixo. Algumas objetos sofreu momentos do passado. A CIDADE NO BRASIL For my favorite nurse Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have Please, it's the least I can do for all the good work you do around here Huh, an actual happy memory So there's more to this place than just doom and gloom Ah, sunflower weary of time For my favorite nurse Oh, Mr. Tarkovsky Please, it's the least I can do for all the good work Oh, shit This is falling apart Looks like I'm in for another dive Is that... skin? Shit, there are thousands of them I'm gonna need more energy to get through An old prescription I know these drugs All too well I don't want to get hurt But the game is just so high I can't understand what you're saying Ah, okay, I'm ready Let's see if... If it's like this Let's see if it's better I'm gonna need more energy to get through I'm gonna need more energy to get through I'm gonna need more energy to get through Ok, nós agora temos que descobrir como é que realmente alto. O que você acha que ganha? O Godzilla ou o King-Pong? Eu acho que ganha o Godzilla. Por que ele se importaria mais do que os outros? É mais do que desespero. Mais do que desespero. Esta letra destruiu a sua espírito. Isto não dá para levar? Pelos vistos é uma grande pressão. Deixem-me ler. Cara Ursula, você deve estar se perguntando porque eu escreveria uma carta de uma vez de expressar diretamente. E eu temo que o motivo seja muito simples. Eu escrevo porque sou um covarde. Não para fazer você olhar nos olhos a dizer que gostaria o que deveria. Porque a simples ideia de pisar o coração de alguém tão delicada, tão frágil, é mais do que eu consigo aguentar. Úrsula, minha querida, estes últimos meses me fizeram muito feliz. Senti que você está aqui comigo. Sentir a nossa amizade crescer. Mas isso é tudo que podemos ter. Uma amizade, proximidade pura e bela. E nunca mais nada do que isso. Peço por favor que entenda por eu estar tão longe. Me expor tanto a alguém nunca foi fácil para mim. A vida e as suas dificuldades me deixaram diferente. Partes de mim que você nunca nem entenderia foram quebradas. Você merece alguém que tome os seus braços, que compartilhe das alegrias e das tristezas da vida. Ah, como eu gostaria que fosse essa pessoa. Mas eu não sou. Tenho palavras para esperar, para expressar a minha tristeza. Porque eu sei que, no fundo, isto marca o fim da nossa amizade. Por favor, me perdoe. Então, sempre amigo, RT. Ok, ela basicamente ficou com esta depressão, pelo que eu estou a entender, não é? Porque este tal senhor, basicamente, disse que eles não podiam ter nada para além de uma amizade. Estamos através do mesmo sítio. Tem que haver aqui mais qualquer coisa para descobrir. Nós temos que sair deste sítio, não é? Agora resta saber é por onde. Ah, eu acho que já sei Temos que fazer aquele truco Exatamente Não me estava a lembrar Isto é tantos botões Isto é tantos botões que uma pessoa até se baralha Nós temos que ir agora buscar mais energia Calma lá contigo, oh parceiro É maluco, este está vivo Este está vivo O jogo é bravo Este jogo é bravo, maldinho Já não me lembrava de borrar assim com o jogo Tomei um cagaço, foi isto, apaguei-o Chassu Olha, temos uma navalha É culpa culpa e arrependimento Eu acho que ninguém estava a contar com a Esther, né? Eu acho que não há aqui mais nada Vamos voltar para o nosso jogo Ou seja, aquela navalha será que dá para usarmos aqui? Se eu tivesse tido algo firme Eita, temos que cortar esta pele nojenta A alma do Roshi saiu e voltou Este jogo é pesado, maldinho Sim, isso foi bastante satisfatório Ok Alright. Você... Eu sei que você está lá. Eu... Eu gostaria que eu tinha a força... De tirar você. Você não merece existir. Você não é nada! Houve momentos em que eu pensei sobre isso em casa. Mas eu estava muito medo de que uma parte de mim iria continuar. Ficou na outra parte. Sempre. Vamos lá procurar mais qualquer coisa para assustar o Pedro Henrique. Isso pode ser útil. A luz de uma memoria é forte para defiar este lugar. Ok. É uma flor. Estou a ver em que é que isto pode ser útil. Mas tu lá sabrás. Você quer que eu lê-te outra, querida? Oh, veja esta malvação! Não se preocupe. Eu te abro em não tempo. Estou aqui para você, meu amor. Este homem... Tarkovsky. Ele acabou de ser paciente. Ele acabou de ser paciente. Ok. Aqui não há mais nada. A única coisa que nós temos é a flor. Será que com a flor, como ela disse que tinha alma neste lugar, conseguimos... Conseguimos atiçar aqui a energia? Não. Não. A flor é muito forte para absorver. Parece que está perdendo algo. Então então não podes pôr a flor? Será que a flor não faria nada aqui? Não. Nós realmente... Precisamos de mais qualquer coisa. Mas o quê? Será que está naquele quarto? Vai que venha. Surpresa daí. Está-me assusto também. Ah, eu tomo. É fácil me assustar. Basta não estar a contar. Eu ali estava a ver o sangue. Tipo... Oh! É sangue. Estava à espera que me viessem assustar. Nós temos que descobrir aqui qualquer coisa. Nós tiramos daqui a flor. Eu pensava que a flor seria para nós metermos ali. Mas não. Por isso tem que haver aqui mais qualquer coisa. Ela não consegue sair por aqui. Hoje pelo dia da palco de fog. Chegamos aqui. Está simbrando aqui. Mas tem que caber aqui mais qualquer coisa. Pronto, eu percebo que é lá aqui, a normal não consiga passar. Pronto, até aí tudo bem. O cabelo que nós cortamos foi aqui, pão. Aqui já havia que não tem nada, quer dizer, será que tem mais alguma coisa no espelho? Eu acho que não. Você tem que... Pelos gráficos acho que vou comprar o CDS. É, pelos gráficos compensa. Isto realmente está muito bom. Atenção, isto é uma consola diferente do... Do Series X, ok? Isto é para uma pessoa que está focada nos 1080p's. Ah, tem que caber aqui qualquer coisa. Tem que caber. Alto. Aqui já viemos. Eu, na minha ideia, era para pôr aqui a flor. Até porque há uma jarra. A sério. Estava a interagir com o mundo paralelo. E afinal é mesmo para pôr aqui a flor. Era a única hipótese, meu. Era meter aqui a flor. Era a única hipótese. Eu já tinha visto tudo. E eu estava aqui a temar que era a flor. E era. Mas só que eu estava a olhar para o mundo paralelo. E tínhamos que clicar no outro mundo. No real. Então, isto é complicado. Exatamente. Isto já dá o boost à energia. Esta tal flor. Vai ser eu e o meu pai. Opa, então é assim. Se calhar, compensa-te mais a X. Já temos força suficiente para passar aqui. Ou seja, já podemos passar lá pelas tais borboletas. Ativemos aqui o nosso escudo. Como um monstro. Como um monstro. Como um monstro. Você sabe qual é o meu Instagram. Tu tens mais que um, não tens? Eu tinha a ideia que tu tinhas mais que um. Não estou a achar muita piada a isto. Mas tudo bem. O que é isto aqui? Pode desbargar. Pode desabrir a porta. Mas tem ali a pele. Por isso se calhar deve servir à pele. Aqui está esta parte que anda para abrir. Esta coisa parece forte. Eu acho que vou ver primeiro o que é que há para a luta atrás. Antes de passarmos aqui. Só por curiosidade apenas. Dizem que a curiosidade matou o gato. Não é? O que é que vocês querem? Tive aí, ver? Era que sou curioso. Estávamos a ir para trás, afinal. Naquela corria que eu já não me lembro. Não, 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 não. Volta para o teu corpo. Sadness? Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado. Obrigado. Basicamente foram explosões e tal, isto explodiu. Está aqui no caixão. Está quase pronto, o prédio principal fica melhor que eu esperado. O lugar é perfeito, vou chamá-lo de Niwa. Não sei. Não sei. Crianças não. Deixe-me fácil. Este lugar é enorme. Deixe-me ficar perdido. Não, não toque. Você é engraçado. Este? Tomás Recovich. O que? Oh, certo. Escute, hun. Você disse que você lembrou alguém chamado Tomás. Foi Tomás Recovich? Ele o gestor aqui? Eu, 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 eu acho. Você acha que ele está ficando aqui? Eu não sei. Havia um homem aqui. Muito recentemente. Eu não sei. E você acha que era Tomás? Oh, eu não sei. Ela sabe lá. Não sei lembro. Vamos embora. É tudo bem. Crianças em jogos assim é para matar o jogador. Bem. Se ele ainda está aqui. Eu tenho uma infestação para reportar. Marianne. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu não acho que nós devemos estar aqui. É tudo bem, Sadness? Olha, não há ninguém aqui. Sadness? Bem, a Sadness fugiu. Acho que é melhor também fugires. Olha, ela tem uma perda também toda em decomposição. Ou é impressão minha? Olha isso. Olha isso. É tudo me acima de quando eu entendi a sala. Anguia. A medo. A ansiedade. A esperança. A grande abertura, eu acho. Ei, é isso o primeiro secretário? Eles devem ter alguns grandes planos para este lugar. O que o diabo aconteceu aqui? Isso ainda funciona. Alguém está usando isso. Alguém tem usado? Ah, de certeza é que é uma pessoa viva. É muito pequena para encaixar uma porta. Uma chave. Eu fui usada para lhe ligar. Marquinhos? Brasileiro? E... É aquele salto? Alguém escreveu isso recentemente. Vou ver como está ela. Tente não se assustar. Vou tentar. Agora vou ficar sempre sério. Vou ficar sempre sério. Olhar para isto. Eu consegui instante dizer que havia mais àquela hora do que encontrei o olho. Aqui vamos. Isto é tão longe como vai. O que é? Ah, ok. Ok. Porque é tão longe como vai. Eu percebi que é um lugar entre um lugar e uma padrão. Értiramente. Mas eu já vi. Algumas pessoas tentaram de ser um lugar secreto. O que é que você fica falando? Eu não sei se que ele está aqui dentro. E você sabe o que está em casa no lugar? O que está no lugar? A única coisa. Estamos de arranjar aqui uma fonte de energia. Onde é que eu vou arranjar isso? Ela não tem energia suficiente para ativar isto? Vamos tentar outra brecha aqui com o relógio. Preciso de ver a fiação. Preciso de ver a fiação. Preciso de ver a fiação. O que quer dizer que... Nada para valer este lado também. Não. Ainda nada mudou deste lado. Esta energia que nós precisamos. Para depois voltar lá e ativar aquilo. Estou tão perdido sem você. Não sei se eu posso fazer isto. Certo. Fique-se juntos. Acho que não Pedro Henrique. Acho que não. Sinceramente acho que não. Agora vamos voltar e buscar a brecha. Que é aqui. Vamos voltar e entrar cá dentro. Vamos ver se funcionou. Se fosse eu jogando eu teria tomado tanto susto. Ok. Vamos pegar o resto de mim lá. Não. Eu nunca vou acostumbrar a isso. Não. Não funciona. Eu não gosto de pensar o tipo de fotos necessário de tão grande secrecy. Ok. Eu sei como isso funciona. Eu preciso de três líquidos para desenvolver a foto. agora um é o revelador depois temos de interromper bem e depois é o fixador nós já fizemos isto é os três segundos já sei como é que se faz isto já fizemos no início do jogo deixa ver se é o que diz aqui exatamente light 5 segundos depois time in each 3 3 segundos vamos lá procurar precisamos de mais coisas ali supressão supressão do sobrenatural i could sense something stirring behind that symbol like a gust of wind moving a curtain ah isto é bruxedo de certeza né claro que isto é bruxedo ao médio como é que estas pessoas se lembram de fazer este tipo de jogos o fogo agora that's one two more to go your first step okay este é o primeiro vamos aqui mais qualquer coisa eu não estou conseguindo chegar lá this should come in handy ok temos aqui também uma vacia para pôr o produto e agora o que é que nós precisamos mais precisamos deste também né este é o segundo só nos falta um que é este este é o terceiro fixer ok pronto já temos um bocadinho de cada pronto já temos um bocadinho de cada aqui por a outra bandeja aqui por a outra bandeja ai não aqui aqui vai dar multigrade aqui já nem sei deve ser multigrade depois solução de parada e depois fixador teoricamente eles terão que estar por ordem certo? digo eu exatamente ok agora vamos lá aí pegamos na fotografia temos aqui a fotografia 5 segundos aqui 5 segundos aqui 2 3 4 5 agora já não vemos nada agora 3 segundos neste 1 2 3 já temos ali qualquer coisa 1 1 2 3 já temos aqui mais qualquer coisa 1 2 3 ok há o mundo real e o submundo exatamente Pedro Henrique e ela tem uma fotografia dela própria o que é o diabo? o que é o diabo? oh meu Deus quem está lá? será que é ela e uma pequena? o que? o que é isso? oh meu Deus é mesmo ela não olha Amém. 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 O que é isso? Não! Não! Não vá! Não vá! O mundo está em mim! Não! Você está totalmente à mercê dos perigos do mundo espiritual. Bala, aperte RT para usar energia para criar um choque espiritual. Ok. Vamos ver se conseguimos fazer isto. Juro que pensava que ia dar um susto fodido. Ai meu Deus. Vamos lá ver se consigo atinar com isto. Espera! Não vá! Oh Deus! Vamos! Estás maluco? A maçã é para todo tamanho. Não para o tamanho do Vialpais. Oh Deus! Não! Oh Deus! Não! O que? O que? O que? Não percebi para que lado é que tinha que ir agora. Mas se calhar era para a direita. O cara é forte. É que não estamos a respirar com ele. Oh Deus! Não foi! O cara é que eu penso enraído, não é que ela era. Oh Deus! O cara é que ela era... Ah é que ela era mais rápida por você. Oh Deus! No! O cara é que ela era capaz de comer. A direita... E agora? Para o choque espiritual, que choque espiritual? Esses gays estão todos cheios? E agora é que você está a fazer? Ela é gerada. Ela é danzada. Não enganche. É que a vida está recorrendo! Oh Deus, não! Viremos para a direita e viramos para a esquerda. Tudo está em mim. Não tem mais nenhum para virar. Estou mesmo a perceber. Não se preocupe. Eu tenho a sua direita. Eu tenho a sua direita. Eu tenho certeza de que é algo que vai me derrubar. Viremos para a esquerda de novo. Não consegui perceber como eu passei esta parte para os timers. Tudo está em mim. Obrigado pelo cheiro, Matheus. Não consigo perceber muito bem o que é que eu fiz de diferente. Eu basicamente só virei um bocadinho mais brusco. Que é a única coisa que eu fiz. Já temos a energia. Agora vamos para a outra. Melhor ir buscar duas vezes a energia. Temos a certeza que ela vai bem carregada. L, ok. Ok está ali o artista. Está ali o artista. Que gacho feio, meu! O Rocha tomou um cagasse que tinha que ver, Mateus! Que cagasse que eu tomaria! Amigo, amigo! Eu acho feio e ainda por cima andaste. Eu não tenho a mão. Eu não tenho a mão. Você não me importa! Eu não tenho um cagasse. Eu não tenho que ser feliz. Eu não tenho nem um cagasse. Então, vamos. Ais antes. Eu não quero falar. O que é isso? Fogo! Já estava quase na porta, pá! Parbalhão! E esqueci-me de clicar no RT ainda por cima. Fogo! Sério, meu. Isto é tantos botões, já não me lembro como é que se corria ali e ia assim a andar devagarinho que parecia um maluco. Será aqui para correr? Sim, sim, vamos lá. Onde está ela? Mas... Onde está ela? Por que? Onde está ela? Não quero que você... Não quero que você... Não quero que você... Este cara é inervo, este monstro... Onde está ela? 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 O que é isso que eu vou fazer? É lá, é um outro lado, amorca. Eu disse que ele lhe com medo de se volar, vá, pois. Vamos lá embora. Eu não resisto, eu queria andar aqui. Já chega de brincadeiras ao artista. Não sei, mas estou farto de aturar este maluco. O que é isto? Lá? Vai devagarinho, nas calmas. Pode ser que ele já não venha para aqui mais. Surgido. Cando. Tomem. Que wake-os. É uma coisa que nós temos. É normal. Muitas pessoas passam suas vidas toda a vida vendo apenas uma fracção da nossa realidade. Fiquei com eles. Eu tenho sucesso. Minha vida toda pode estar nos cegos da nossa realidade. Mesmo quando era pequena havia coisas. Eu vi coisas que iriam romper um homem adulto. Finalmente, eu cresci. Ficou o meu normal. Mas... Aquela coisa... Era tudo que era normal. Eu nunca encontrei algo assim. Aquela... Aquela... Rávena... Eu me senti... perdida. Eu vim para a Neva procurando respostas e tudo que eu consegui eram mais perguntas. O que era aquele monstro? Quem era o Thomas? E o que ele queria de mim? Mas é isso que nós vamos descobrir. Quem é que é este monstro? E quem é que será o Thomas? Qual a diferença entre a Xbox Series S e a Xbox Series X? Um grande resumo. A grande diferença entre as duas. Uma tem disco, a outra não. A outra é para 4K e a outra é para 1080p. Mariana... Que é miúda, mas nós ainda não conseguimos ir para o outro mundo. É isso? Isso é um resumo. Depois, se quiseres, eu explico-te mesmo as diferenças ao pormenor entre uma e outra. Mas a grande diferença é isso. Eu queria nada mas sair daqui. Para sair daqui e correr até as minhas pernas derramam. Até as minhas pernas derramam. Mas... Deixe que ajudá-me com a tristeza. Depois, deixe de ajudar a tristeza. E ainda... A plaudia precisava de Minha ajuda. Sim, 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 acho que sim, acho que sim. Sim, sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Será que é a creche? Não tenho nada para isto. Sinceramente acho que sim, opa, tendo em conta que podes, é só mais pela questão dela ler os discos, entendes? E depende, é assim, vale a pena. Se compras as coisas online na mesma, estás a entender? Se não tivés jogos e se não tivés interessado em comprar jogos em formato físico, e se não tiveres basicamente uma televisão a 4K, e eu por exemplo não tenho 4K, eu tenho a a Xbox Series S neste caso, porque é focada nos 1080p e consigo muitas das vezes, na maioria dos jogos até que já joguei, atingir os 120fps. se não tivésseis, percebes? Para mim não me justifica propriamente a diferença de valor. Acho que a creche será aqui, não? Será isto? Oh, nice. Ok, o que agora? Agora temos que procurar alguma coisa para abrir isso. Agora há onde não faço ideia. Obrigado, Pedro Henrique. Fico muito, fico muito contente por ouvir isso, a sério, do fundo do coração. Primeiro Thomas, depois Richard. Antes que eu o conheci, eu estava procurando um monte de estrangeiros. Pelo menos a tristeza ainda estava com mim. De certa forma. Você vai descer, a sério? Esta é uma piscina. Oi? É isso? Oh, Deus! Está em todos os lugares. Quantas pessoas morreram aqui? Não sei, mas devem ter sido muitas. Não sei, mas não sei, mas devem ter sido muitas vezes. Não sei. Certo, podemos. Suessão de cante. Como você está em alguns lugares? Não sei, mas devem ser de networking. São problemasystemos. Ou seja, não sei. Nós 8. São problemas. Quem, Pela certas coisa. E você sabe que não sei que não sei. O que você está em algum lugar? Para ficar, você devem ter? Não estou a ver nadar aqui. Como é que se focava? Não estou sinceramente a ver nadar aqui. Não, não suba já. Não, não suba já, mas qualquer coisa, não é? Você que chegou por aqui? Não. Deixe-me ser francamente. Esse caso é... problemático. Minha superiores quer ir embora. Eu quero ir embora. Você pode ver como a declaração sua complicada isso? Comrade? Você éido? Eu... 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 Eu entendo. Sim, eu entendo. Algumas coisas não apenas passam. Estão ficando. Estão e trazem. Depois deixou... Não tinha esta porta aberta antes, pois não? Não sei, porra que me desiste isso ai? Não percebi Cover your nose, try not to look at them, sooner we're done the sooner we can get out of this place Definitivamente não precisava sentir isso Não sei quem é o F Vamos continuar Vai para aqui ou é para ali? Pelo menos chegou o xbox sim, ao menos isso não é? Francis, o que é que eu vou fazer? Quando Neo a fechou você implorou para eu ficar Disse que precisava de um tempo para resolver e poderia ser útil A família não está bem, Sr. Reckwitch Eu acho que vou para casa na próxima primavera, quem é você que pensa que me engana? Ah, ok, pronto Uma carta outra vez para tal senhor Para... Um... 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 Os gráficos estão brutais, oh pá, vemos o Ray Tracing aqui já a trabalhar, vemos coisas que eu, por exemplo, no meu computador, neste momento não consigo. Oh meu Deus, que susto. Well, that's my seven years' bad luck. Como é que se fazia isto? LV para alterar a perspectiva, era o que ele dizia ali. Lacre. Tem que haver aqui um segredo, então. Lacre. 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 O que é que está fechado? Está tudo fechado Zaz 43 minutinhos é verdade Eu só queria era descobrir como é que eu vou cortar ali aquilo Porque eu no espelho ainda não consegui perceber o que é que tenho que fazer Se é que tenho que fazer alguma coisa não é? Ah, mas tem que ser ali pá Nós não nos iam mandar tão para trás? É impossível Tem que ser alguma coisa Ah, mas tem que ser ali pá Tem que ser ali pá Que coisa é neste espelho Pá, não estou a conseguir entender o que é que nós temos que fazer aqui Ah, espera aí Ok Ok Pô Estava difícil Aqui eu posso descer mas isto vai em direção aqui Ah Ei Espere aí Vem lá Vem lá, Slowpoke Eu tenho uma ideia Nós vamos mostrar aquele estranho O que você vai fazer? Hum Há alguns filhos aqui Obrigado pelo cheirozão, Mateus Não, está aqui Em diga Não está aqui Ready or not, here I come That voice Come on, hurry What, no, it's fine, I'm sure they're here somewhere, no, no, Renard wouldn't do it Yeah, I like it He's nice She's talking to herself again What a freak Hey, don't talk about her like that Shut up, Renard Ok, he's going to that side again He is The nurse, she did it She killed them all It was like something possessed Is that really what you want us to put on Renard? It's what I saw The nurse The nurse The nurse killed them all What's the name of this game? The medium Shhh Shhh, here she comes Guys? Come on It's dark in here This isn't funny I really don't think we should Shut the heck up, Renard Gun Ugh Kids can be such asshole Ok Bye What is it? You wanna show me something? What the hell? I walked it back at me Interesting Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Why does that sound familiar? Why does that sound familiar? It looked back at me And she looked at me Opa, será que tem aqui mais qualquer coisa para se fazer, maldinha? Ele olhou para mim. Eu não vejo aqui mais nada. Eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui mesmo. Bem, vamos continuar. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Adoro Pedro Henrique, adoro. E eu e o Mateus já fazemos isto algumas vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A sede está em este mundo. É a primeira vez que isso aconteceu. Eu toquei o escritório e passei para o outro lado. Eu toquei o escritório. O que é este lugar? Basicamente foi aqui mais uma gameplay aqui do nosso jogo de momento. Desta vez na Xbox Series S. Já com Ray Tracing, já aqui com algumas tecnologias completamente diferentes. E pronto, e basicamente foi isto que nós tivemos para trazer. O vídeo vai ainda hoje estar presente no YouTube, ok? Eu vou deixar lá para toda a gente. Eu vos pedi para deixarem aí o mega likezão e subscreverem o canal. E não percam a parte 3 do médium porque isto promete ser muito, muito bom, ok? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. E muito obrigado por estarem aí desse lado. Obrigado, maltinha.